Não, você não está tendo uma visão, você não está vendo coisas, você não entrou no canal errado Sim, gente, eu voltei Tô gravando à noite, gente, eu desculpa aí se a iluminação estiver meio esquisitona, mas... Sim, gente, eu estou de volta, passei aí um tempinho de férias do YouTube, do blog Enfim, gente, quem me acompanha nas redes sociais, sabe, dos desabafos que eu fiz Mas eu não vou ficar me prolongando aqui no vídeo, pro vídeo não ficar muito longo E também esse não é um vídeo de desabafo, de mimimi Eu voltei, tenho alguns vídeos já gravados, tô gravando alguns outros nesse meio tempo Pra deixar sempre algum videozinho pra vocês Tem algumas novidades pra quem não me segue nas redes sociais, o que você deveria fazer Vai me seguir, vai me seguir lá em tudo, tá bom? Eu tô trabalhando de volta no salão da minha cunhada, então eu tô com um pouco menos de tempo pra poder gravar, fazer fotos pro blog, etc Mas eu tô tentando gravar esses vídeos na segunda-feira, que é o dia que eu não trabalho E também no domingo, tá? Eu vou deixar dois dias fixos de vídeo aqui no canal, que aí vocês podem esperar felizes, tá? Pelos meus vídeos, que vão ser de quintas e domingos Eu sempre postei, na verdade, de terça, quinto e domingo Então eu só vou tirar terça, vai ficar quinto e domingo Eu não sei, me digam aí nos comentários que hora que vocês assistem os vídeos Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite E aí eu vou fazer aí uma pesquisa nos comentários pra ver qual que é o melhor horário pra eu postar Mas, a princípio, será às 11 horas da manhã, como eu sempre fiz E se vocês, sei lá, de repente vocês assistem vídeo em outro horário, eu posso mudar, tá bom? Então pra começar o mês de junho, começar de novo aqui a saga do YouTube Eu vou começar com favoritos, porque hoje é dia 6, eu acho Então estamos no comecinho do mês E começo de mês sempre é dia de favoritos, tá bom? Vamos aos favoritos, que é isso que interessa Vamos começar então com produtos de cabelo Com produtos não, eu só tenho um produto de cabelo pra mostrar hoje Que é o Silicon Mix Bamboo Eu voltei a usar essa belezinha e, gente, ele já tá acabando, olha só Ele não tem nada, ele tem uma raspa só É o meu produto de cabelo favorito É a minha máscara, na verdade, de cabelo favorita Não tem jeito, é a que eu mais gosto Meu cabelo responde muito bem esse produto Fica muito alinhado, fica muito macio, com muito brilho Deixar no banho 3 minutos, ele já faz esse efeito no meu cabelo Eu acabei não hidratando tanto o meu cabelo como eu deveria Depois que o frio começou E eu tava usando só o condicionador no banho Então eu comecei a usar ela no banho pra poder dar um up no cabelo E ele ficar mais molinho, mais hidratado, mais comportado E é assim que ela deixa no cabelo, ela é maravilhosa Um produto de rosto, né, de cuidado com a pele do rosto Que eu tô usando há um tempinho É essa solução micelar da L'Oreal Essa daqui eu recebi de uma lojinha faz muito tempo Ela não vende aqui Mas eu acredito que seja a mesma, sabe? Essa aqui é a que vende lá fora Mas a que tá vendendo aqui, que vocês estão vendo por aí É igual, sabe? O produto é igual É uma solução micelar, é uma aguinha Que retira a maquiagem, que limpa o teu rosto Então eu tô usando ela pra tirar a maquiagem E eu gosto muito, acredito que seja a mesma, tá? Daqui do Brasil Perfume Vocês sempre pedem pra eu falar de perfume favoritos E faz um tempão que eu não falo Mas é porque realmente não tinha um favorito daquele mês Eu tava usando vários Esse mês que passou maio Eu usei muito o Florata Forever Love É uma edição do Dia dos Namorados Eu acho que foi de uns dois anos atrás Eu não sei, gente, se isso aqui tá na linha permanente deles Deveria estar se não estiver É em Boticário Ó, esse perfume é muito gostoso Ele é uma mistura Perfeita entre o floral E um pouquinho de um docinho, assim Frutal no fundo Não é aquele floral com cheirinho de vovó Não é aquele floral que dá dor de cabeça Não é aquele floral muito É cheiro de vovó mesmo, sabe? Ele é jovial Ele é... Ao mesmo tempo que ele é um perfume que te abraça Ele é alegre Quem já sentiu o cheiro sabe do que eu tô falando Ele é muito gostoso Eu vou ver se isso aqui ainda está vendo Eu coloco aqui pra você na tela, tá? Eu usei muito ele Tô continuando a usar agora no começo de junho Acho que eu vou usar em junho também Porque ele é um perfume gostoso pro inverno Ele não me deixa com dor de cabeça, sabe? Agora vou falar de maquiagem Eu tenho alguns produtos pra mostrar Porque, afinal de contas, eu vou maquiada pro salão Não muito, mas também não vou sem nada Faço aquela maquiagem básica E o que eu tenho usado no dia a dia A sequência é a seguinte, gente Corretivo Instant Age Rewind Eu passo na minha área dos olhos, né? Nas minhas olheiras E passo também na pálpebra Nas áreas que tem algum problema Passo e ele já corrige perfeitamente Não preciso passar no rosto todo uma base pesada Porque eu não gosto de base no dia a dia Então eu usei o corretivo Instant Age Rewind Que vocês sabem que é o meu preferido A minha cor é light Nessa área do corretivo Eu passo o pozinho Fit Me da Maybelline Esse aqui, a Sil Uma amiga minha do Canadá trouxe Quando ela veio pro Brasil Ela me deu É a cor 135 Que é essa cor rosada Bem iluminadora Então eu selo o corretivo E já fica mais iluminado E ele é muito fininho Então como eu tenho essa área aqui Dos olhos bem ressecada Não marca Então por isso que eu gosto dele Porque ele é fininho Na sequência eu passo esse BB Powder Da Arago Com FPS 50 Por baixo eu já vou estar com hidratante Com filtro solar E aí eu passo esse filtro solar Em pó por cima Pra selar todo esse hidratante Filtro solar E ele já dá uma leve cobertura Bem fininha Que é o que eu preciso pro meu dia a dia Pra mim tá ótimo Tá gente Blush Eu passo essa sombra da Vult Que é o que eu estou usando agora Não sei o quão fiel vai aparecer E se vai aparecer Se não vai Mas eu tô usando ela de blush É a cor MA07 Vocês sabem que é uma das minhas sombras favoritas Inclusive eu tô usando ela no olho também hoje É um marronzinho rosado Que gente Como blush ou contorno Fica perfeito Porque é um tom frio E mate Máscara de cílios Eu usei várias Pra falar bem a verdade Mas a que eu mais usei Que eu vi mais efeito Porque ela já tá numa consistência bem boa É a de volume A máscara exagerada Da quem disse Berenice Gente eu gosto muito dessa máscara Na verdade eu tô gostando dela atualmente Porque ela tá numa consistência mais grossinha E os cílios ficam lindos Lindos Então eu usei muito ela Tem resenha no blog viu Dessa máscara aqui E batom gente Eu usei vários também Mas os que eu mais gostei de usar Foram Hermione Pausa pra feminices O batom em bala Eu não tenho o líquido Tá gente Eu tenho só a bala Que é um marrom super frio Super acinzentado Super boquinha de morta Que eu amo Com cabelo escuro Com cabelo avermelhado Nesse tom quente Esse batom frio fica muito lindo Eu acho que a combinação fica maravilhosa Eu gosto muito desse batom gente Muito mesmo E usei muito a cor 2 Dos batons mate stick Da Vult Que aliás Já gravei vídeo Vai vir por aí Acho que semana que vem Tá no ar A cor 02 Foi a primeira que eu usei E eu fiquei apaixonada Simplesmente apaixonada Porque é uma cor versátil É uma cor Tipo um marsala Mas um pouco mais avermelhado Ele é lindo gente Muito muito lindo É aquela cor pro dia a dia mesmo Coringa sabe Que combina com tudo Gastei muito gente E são esses os meus favoritos de maio Vocês acreditam gente Eu acho que até falei um pouco rápido demais Eu tô um pouco assim ó Eu tô um pouco animada Sabe Que eu tô voltando a gravar pra vocês Eu tava com muita saudade Mas eu precisava desse tempo gente Eu precisava de dar esse tempo pra mim Pra eu pensar nas minhas prioridades O que que tava valendo a pena O que que não tava Então assim Nos próximos vídeos que eu vou vir por aí No meu estilo como eu sou mesmo Vocês vão ver que Eu tenho que ser eu mesma Eu tenho que fazer aquilo que eu acredito Aquilo que eu sei Que pessoas se identificam comigo E que eu não vou fazer Certos tipos de vídeos Só pra ter número Só pra ter escrito Porque isso pra mim Não é minha cara sabe Espero que vocês entendam Gente muito obrigada pelo carinho Pelas mensagens Vocês são maravilhosas Muito obrigada Por todo mundo que sentiu a minha falta Que deixou mensaginha pra mim Enfim Vários lugares Muito obrigada Vocês são demais Um beijo E a gente se vê então Domingo Tchau